Olá pessoal, aqui é o professor Marcelo do canal Resenha Florentes, de volta aos nossos comentários da Constituição Federal. Não temos aqui um curso de Direito Constitucional, nunca foi o meu objetivo, são apenas comentários práticos e didáticos à Constituição da República. Para mais materiais, acesse resenhaflorentes.com.br e veja os links na descrição do vídeo. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, porque isso nos ajuda bastante. Amigos, estamos ainda no título primeiro dos princípios fundamentais da Constituição da República e estamos já avançando aí para o inciso segundo. Então, no vídeo passado eu falava sobre a soberania enquanto fundamento da República Federativa do Brasil. Hoje eu falo ainda dos fundamentos, mas mais precisamente da assim chamada cidadania. Eu vos confesso que dos cinco incisos aí, esse é o que talvez menos me chame tanta atenção. Cidadania, na verdade, classicamente é um vínculo jurídico que une um indivíduo de um povo ao Estado. Então, é um conceito jurídico de uma vinculação jurídica. Fica mais ou menos assim, o que você é aí no seu condomínio, se você mora num condomínio, o que você é ali votando enquanto condomínio é o que é o cidadão no Estado. Veja que o condomínio pode votar, ser votado, pleitear mudanças e assim por diante. A cidadania é a mesma coisa, quer dizer, é uma ação do indivíduo que dá voz à organicidade jurídica do Estado. O cidadão, que é diferente do indivíduo considerado de um ponto de vista ontológico, quer dizer, o cidadão é um degrauzinho a mais, ele é alguém que tem uma espécie de título jurídico para poder falar numa atuação política do Estado. E, em geral, só há cidadania quando, de um ponto de vista jurídico eleitoral, só é cidadão aquele que tem pelo menos 16 anos, quando ele, enfim, tem capacidade para votar. Este é o primeiro passo para ser cidadão no Brasil, de um ponto de vista jurídico eleitoral. Há quem diga que criança e adolescente, de algum modo, possa exercer direito político quando fala alguma coisa, eu acho que jovem, na verdade, tem que ficar quieto. Mas, enfim, cidadania é um fundamento da República Federativa do Brasil. O professor Ives até fala, olha, o fundamento da República, este fundamento da cidadania envolve, na verdade, a possibilidade de gozar dos direitos fundamentais da Constituição. Enfim, todo instituto seria vocacionado à satisfação da cidadania. Cá entre nós, um conceito um tanto amplo. Eu prefiro da dignidade da pessoa humana, que resolve, filosoficamente, muita coisa. Cidadania é um conceito mais técnico e mais fechado. Poderia dar o exemplo aqui da ação popular. Então, um exemplo, só para colocar alguma coisa na lousa hoje. Exemplo interessante disso. Ação popular, que os senhores estudam em processo civil. Então, qualquer cidadão tem legitimidade, opa, legitimidade ativa para sua propositura. Então, dizem até que a ação popular é como o embrião da assim chamada class action no Brasil. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Então, um indivíduo fala em nome da coletividade. No Brasil, o embrião disso foi a ação popular. Antes mesmo da ação civil pública, surgiu entre nós a ação popular, que é nada mais, nada menos do que um mecanismo legal de atribuição de legitimidade ativa ad causam para defender um direito que não é só próprio, mas também difuso, de toda a coletividade. Aliás, vejam aí o artigo 1º da Lei de Ação Popular, a Lei 4717, de 1965. Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou declaração de ignoridade de atos lesivos ao patrimônio da União, do DF, Estados, etc. Há certo abuso disso, às vezes, mas é interessante pensar. Pouca gente sabe disso, né? Você pode mover uma class action, digamos assim, uma ação popular tendendo à defesa de um assunto público. Eu tenho um curso antigo de direito eleitoral, até eu abri aqui para ver se eu encontro algo envolvendo a cidadania, mas basicamente a visão da cidadania aqui descamba para análise de institutos próprios do direito eleitoral, votar e ser votado, plebiscito, referendo e assim por diante. Um outro ponto que eu queria lhes mostrar, naqueles comentários, a Constituição do Brasil, a organização do Canotilho, do Gilmar Mendes, do Sarlet e do Streck, comentou o artigo 1º, inciso 2º, justamente o que a gente hoje estuda, o professor Walbert de Moura Agra. E ele faz um longo compêndio histórico-doutrinário aqui e ele se reporta à questão etimológica da palavra. Ele diz assim, olha, a palavra cidadania Engraçado, eu usei o exemplo do condomínio aqui, claro, um exemplo didático e muito diminuído. em relação à magnitude do Estado, mas na prática é isso. Então, quando o condomínio faz uma chamada de capital para arrumar a fachada do prédio, por exemplo, guardadas as proporções, é exatamente o que acontece quando o Estado aprova um tributo. E você tem de pagar tributo porque você é cidadão, você está vinculado a essa ordem jurídico-tributária e os representantes do povo criaram o tributo. Essa é a fundamentação primeira e constitucional da tributação. Claro que há outras regras de tributação que limitam o poder do Estado, mas daí deriva a legitimidade e a fundamentação jurídica dos tributos. Principalmente daí. Representa a qualidade auferida aos seus detentores, diz Valverde Moura Agra, de ser cidadãos, ou de serem, ele escreveu de ser, enfim, membros de uma determinada comunidade política organizada, tornando-se os autores e destinatários de ordenamento jurídico delineado. Dessa relação entre o detentor da cidadania e o Estado deriva uma série de situações jurídicas ativas e passivas, eu lhes dei os exemplos votar e ser votado, que o obriga a obedecer ao conjunto normativo estabelecido. Ele cita um autor italiano, o Temistocle Martínez, o seu diritto constitucionale. Basicamente, então, pessoal, a cidadania envolve a participação de cidadãos nas decisões políticas da sociedade. A gente pensa muito no voto, mas não se restringe ao voto. Dei o exemplo aí da ação popular. Mas, enfim, todo o instrumento jurídico de postulação política tem a ver com a cidadania. Certo? A ação popular, petição aos órgãos públicos, reclamações a entidades como o Ministério Público. Então, isso seria a cidadania, que, de um ponto de vista jurídico-eleitoral, nasce com o título de eleitor. Por exemplo, para mover a ação popular, você precisa ser cidadão. Então, a sua inicial, a sua petição inicial da ação popular, tende a estar acompanhada do título de eleitor. Então, você apresenta para o juiz, olha, eu sou o cidadão. Está aqui o meu título de eleitor. Eu posso votar e ser votado. Por isso, posso mover a ação popular. E isso repercute em uma série de institutos outros que serão examinados aqui quando estudarmos os direitos políticos. O direito partidário, a organização dos partidos políticos, a organização interna de partidos políticos, a organização parlamentar dos partidos políticos, a organização assemblear. Quais são as regras de funcionamento dos partidos políticos no Brasil e assim por diante. Além disso, uma especificidade da cidadania é o vínculo de nacionalidade. Conforme a sua nacionalidade, e mais tarde, a Constituição trabalha a nacionalidade de uma forma específica, mas este vínculo jurídico também é muito importante na questão diplomática. Então, se você é brasileiro, pode ter certeza que o Brasil, a República Federativa do Brasil, procurará algum tipo de proteção e terá muito interesse nas questões diplomáticas que você acabasse envolvendo aí numa viagem ou eventualmente numa prisão. se você for preso no exterior, pode ter certeza que é pertinente você procurar o serviço diplomático brasileiro, que nesse ponto é muito bom. Classicamente, e isso vem do nosso império, o Brasil tem uma ótima relação diplomática com as nações em geral. E isso deriva do direito de cidadania. Vejam que eu estou fazendo uma advogação geral aqui para tentar lhes mostrar que essa palavrinha, cidadania, atinge e repercute outros institutos jurídicos, como direito eleitoral, direito diplomático, direito internacional, enfim, e outros mecanismos que serão explorados ainda na Constituição. Tudo que envolve participação política na sociedade em geral envolve o direito, ou melhor, o fundamento constitucional da cidadania, fundamento este da República Federativa do Brasil. Só isso, tá, pessoal? No próximo vídeo, o meu inciso favorito da dignidade da pessoa humana. Para quem não sabe, eu tenho um livro. Minha produção de mestrado envolve o embrião humano. E, claro, eu tenho uma preocupação até jus naturalista com a dignidade da pessoa humana. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado e até mais.